Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para começar o nosso aulão da premonição para Petrobras, focado na banca Sesga da Rio, prova chegando e sempre na reta final. Nós aqui no Matemática para Passar, fazemos o que? Deixamos vocês de cara para o gol com essa revisão final. Esse aulão da premonição, como é que funciona? São 40 questões de matemática focados nos conteúdos da sua banca, que é a Sesga da Rio, o conteúdo do concurso da Petrobras, tudo bem? E de bônus, você vai estar levando, a surpresa é essa, de bônus você vai estar levando 20 questões de língua portuguesa, com o professor Sidney Martins Sidoca, 20 questões de informática com o professor Paulo Barbosa e 20 questões de administração, galera que vai fazer técnico em administração e controle júnior com o professor Flávio Toledo, tudo bem? Olha que legal. Show de bola? Isso tudo você vai ter aqui no nosso curso, você já deve ter visto. Eu faço 20 questões, dois blocos de 10 e o Marcão faz mais 20 questões, dois blocos de 10. E aí, os outros professores parceiros que vieram nesse projeto vão fazer a sua parte no mesmo esquema, dois blocos de 10 com 20. Tudo bem? Tranquilo? Ó, meu Instagram tá aqui, segue aí, tá legal? Troco likes e sigo de volta. Então, ó, segue aí, ó. Meu Instagram é arroba prof.renatoliveira. Só você procurar e me achar, me segue, né? Siga-me, né? Minha página no Facebook é prof.renatoliveira. Dá um likezinho lá e falar comigo. Quer falar comigo? Você vai falar direto comigo se tu for no meu Instagram e na minha página. Aí tu fala direto comigo, tá legal? E o nosso canal no YouTube, caso você não esteja inscrito, é matemática pra passar. Vai lá, clica no vermelhinho inscrever-se e ative as notificações. Por quê? Sempre que tiver um vídeo novo, vai chegar uma notificação pra você e você vai vir nos ver, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar aqui nossa primeira questão. Então, vamos começar bem aí, né? Com uma questãozinha de função do segundo grau e primeiro grau junto, né? Ideia de raiz, soma, bem interessante a questão. Vou até separar aqui. Vamos quebrar essa questãozinha. Vamos lá? Olha pra cá. Ó, a raiz da função f de x igual a 2x menos 8 é também raiz da função quadrática. Então, a raiz dessa daqui é uma da raiz da outra, tá legal? Se o vértice da parábola gráfico da função é o ponto v, menos 1 e menos 25, né? A soma a mais b mais c é igual a, aí você, caramba, como é que eu vou fazer isso? Gente, antes de tudo, você tem que achar o quê? A raiz dessa função, porque aí você tem uma raiz, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos achar a raiz dessa função. Como é que vai ficar a raiz dessa função? Pra achar a raiz da função, você pega a fórmulazinha, que é a função, e igual a zero. Você vai achar, tá legal? Então, vai ficar 2x igual a 8, jogando pra lá. 2 está multiplicando, vai pra lá o quê? Dividindo. x é igual a 8 dividido por 2, que dá 4. Então, eu tenho que uma raiz é 4. Tudo bem? Até aí? Show de bola? Agora, olha só. Uma raiz dessa função aqui, g de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, é igual a 4. O vértice é menos 1, então já dá pra eu encontrar a outra raiz. Por quê? O vértice, deixe só notado, ele é o eixo de simetria. O que eu quero dizer com isso? Olha pra cá. Aqui é x, aqui é y. Uma raiz é menos 4. É 4, perdão. O vértice é menos 1. A distância que você tiver, por isso que ele é o eixo de simetria, tá? A distância que você tiver do x do vértice, né? Para uma raiz, vai ser igual a do x do vértice para a outra. Ou seja, aqui eu tenho 5, porque até aqui é 4 mais 1. Então aqui eu vou ter 5. Então aqui vai ter que ser menos 6. Ou seja, a outra raiz é menos 6. Achei. Tudo bem? Deixe só notado que o x do vértice divide em dois segmentos iguais. Então se aqui eu tenho uma distância de 5, aqui eu também vou ter uma distância. Logo lá vai ser 6. 5 mais 1, 6. Só que tem que ficar menos 6. Tudo bem? Ou você subtrai, tudo mais. Vai chegar. Show de bola? Tranquilo? Então eu tenho as duas raízes. Por que eu fiz isso? Porque eu preciso achar A mais B mais C. E eu vou achar isso pela soma e o produto. Por quê? Se eu tenho a soma das raízes, automaticamente... Perdão. Se eu tenho as raízes, automaticamente eu tenho a soma e tenho o produto. A soma das raízes, galera, vai ser menos 6 mais 4. Ou seja, a soma é menos 2. Mas qual é a fórmula da soma das raízes? Menos B sobre A. Então isso aqui vai ficar menos B sobre A, igual a menos 2. Ok? A vai para lá, fica menos B, igual a menos 2A. Daí B vale quanto, galera? Fala. 2A. Tudo bem? B vale 2A. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com o produto. O produto das raízes é menos 6 vezes 4. O produto é menos 24. Só que o produto é C sobre A. Então C sobre A é igual a menos 24. C é igual a menos 24A. Esse é o valor de C. Ok, ok? E agora, Renato, o que eu vou fazer? Pô, a função não é essa aqui? É ou não é? O que eu vou fazer? Eu vou substituir o vértice. Onde tem X, eu vou botar menos 1 e igualar menos 25. Então vai ficar com uma brincadeira. A vezes menos 1 ao quadrado mais B vezes menos 1 mais C igual a menos 25. E aí você vai ficar com A menos B mais C igual a menos quanto? 25. E o que eu vou fazer agora, Renato? Eu vou substituir quem é o B e quem é o C. Então o A vai ser menos quem é B2A? O C menos 24A. Isso tudo igual a menos 25. Olha que legal. Agora eu vou achar o valor do A depois eu acho o valor do B e do C. Olha que bacana. Questão que envolveu diversos assuntos. Você poderia ter saído pelo X do vértice também mas eu acho que de qualquer maneira daria muita conta. Ou pelo Y do vértice. De qualquer maneira daria conta. Eu acho que essa é uma solução legal e é bom para a sua prova você saber esse lance do vértice. Tá legal? A soma, o produto. Aí vamos lá. é menos 24 com menos 2 é menos 26 com 1 menos 25A igual a menos 25. Menos com menos é mais qual o valor do A? É 1. Então o valor do A é 1. Agora já dá para eu achar o B. O B é 2A. Então o B vai ser 2 vezes 1 que é 2. O C é menos 24A menos 24 vezes 1 que é menos 24. Agora eu vou somar todo mundo. 1 mais 2 menos 24. Isso dá 3. Logo, isso dá menos 21. Tá aí a minha resposta. Letra E. Marca o V da vitória que aqui é de verdade, né? Não tem jeito, filho. Seguindo aí a última prova que veio totalmente atípica o nível da prova pode acontecer de subir. Tá legal? Então a gente vai trabalhar bem aqui com esses assuntos. Show de bola? Questão interessantíssima. Misturou as duas. Vamos que vamos. Dá o teu pausa e vamos para a próxima. Vamos lá? Olha a próxima questão. Deixa eu apagar. Então vamos lá. Próxima questão. O gráfico corresponde a uma função de R em R. Essa função é F de X igual a seno de 2X. Gente, se você está com dificuldade de saber vai substituir nos pontos. Mas você precisa saber primeiro esses valores aqui. No ciclo, se você tiver dificuldade monta o ciclo. zero grau pi sobre 2 que é 90 pi, 3 pi sobre 2 e 2 pi. O cara que está deitado ele está com sono. Então ele é o cosseno. O cara que está em pé ele está sem sono. Então ele é o seno. Aqui é zero. O valor é zero. Aqui é 1 menos 1 1 menos 1 para você saber quem é quem. E aí você vai pegar e vai substituir. Malandramente o que você vai fazer? Substituir que é melhor. F de X igual a seno de 2X. Assim, esse é o gráfico típico de uma função cosseno. A função cosseno é diferente. A função cosseno é desse jeito. Mas enfim, se você não sabe disso é só você substituir. Tá legal? F de X igual a seno de 2X. Pega o zero. Quando eu jogar X igual a zero qual o valor que tem que dar no Y na função 2? Vamos substituir? Na letra A fica F de X igual a seno de 2 vezes zero. 2 vezes zero dá zero. Seno de zero, galera. O seno, quando é zero, bate no zero. Seno de zero é zero. Correto? Olha para o cara que está em pé. Zero. Bateu em algum lugar? Não. Então o seno de zero é zero. Tinha que dar quanto, gente? 2. Está fora. Vamos à letra B. F de X igual a 2 seno de X. Onde tem X eu boto zero. Tem que dar dois. Duas vezes seno de zero. Quanto é seno de zero? Zero. Não é também. A letra C. Seno de 2X a gente já viu que é zero. Vimos na letra A. Então isso fica 1 mais zero que dá 1. Não é também. Correto? Não é. Aí o que eu vou fazer? Vou apagar aqui. Você dá o seu pause. Copia. Você é o senhor do pause. Você tem esse poder. E agora vamos à letra D de dado. Letra D. Como é que é a letra D? F de X igual a 1 mais cosseno de 2X. Vamos substituir. Vamos lá? Botar X igual a zero. Que é o F de zero. 1 mais cosseno de 2 vezes zero. 1 mais cosseno de zero. Olha o cara que está deitado com sono, né? Cosseno. No zero ele vale 1. Então isso dá 1 mais 1 que dá 2. Pô, esse deu certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar outro ponto. Já vou pegar direto esse daqui, ó. P sobre 2. Por quê? Quando o X é π sobre 2, o Y é zero. Tem que dar zero. Vamos fazer isso? F de π sobre 2. Vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes π sobre 2. 1 mais, ó. 1 mais cosseno de π. Ó, π. cosseno de π bateu aqui. Então é menos 1. Então isso fica 1 menos 1 que dá 0. Opa! Deu certo. Qual o meu gabarito? Letra D de dado. Se você pegar π sobre 4 vai ficar 1 mais cosseno de 2 vezes π sobre 4. Corto, corto, dá 2. 1 mais cosseno de π sobre 2. π sobre 2 é 90. O cosseno não bateu em nenhum lugar no círculo. Então é 0. 1 mais 0 dá 1. E deu 1. Certíssimo. Então qual o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória de maneira mais simples para você matar a questão. Show? Maravilha, né? Vamos ver aqui a próxima. Vamos lá. Terceira questão. Vem comigo. Ó, o que que diz aqui comigo, galera? Vem cá. Quantas são as soluções inteiras e não negativas da equação? Quer saber quantas são as soluções inteiras e não negativas? Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Esse é o nosso maravilhoso aulão da premonição para a Petrobras focado na banca Sesgra Rio. Eu sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para conversar com vocês. Como é que funciona o nosso aulão da premonição, galera? Da Petrobras. Vão ser 40 questões de matemática e de bônus você vai levar 20 questões de língua portuguesa com o professor Sidney Martins meu amigo Sidoca mais 20 questões de administração para a galera que vai fazer técnica em administração e controle júnior com o professor Flávio Toledo meu amigão e mais 20 questões de informática com o professor Paulo Barbosa meu amigo aí com vocês de bônus isso, tudo bem? Como é que vão ser? Todos os vídeos com 10 questões para você não ficar muito cansado quando você começa o caramba agora vai para, respira e volta mas será um prazer Renato, como é que eu faço para acessar esse aulão da premonição para a Petrobras? está aqui na descrição do vídeo só você clicar já vai direto está vendo um izinho que está passando aqui em cima? isso é um card é um cartão quando você clica já está ali o aulão da premonição o link você clica já vai direto para o site e também no final vai aparecer aqui em cima aqui em cima o link do aulão show de bola? então estamos aguardando para essa revisão final isso que é o aulão da premonição uma revisão final em cima de exercícios tudo bem? e que fique bem claro porque às vezes o aluno já aconteceu do aluno ah, fiz o aulão da premonição e não tinha teoria a proposta não é essa a proposta é resolver exercícios para que você recorde e aprenda correto nessa reta final aquilo que tem mais chance de cair dentro da banca Seis Grahino tá legal? beleza então galera obrigado a todos pelo carinho de sempre pela alegria e é um prazer tê-los aqui no Matemático para Passar um beijo até o aulão da premonição e após o churrasco da posse valeu gente